Uma das maiores campeãs da história nesse esporte é Marister Bueno, com 589 títulos e 19 torneios no chamado Grand Slam, entre as décadas de 50 e 70. Estamos falando do tênis, que se tornou mais popular, sobretudo com o Guga Kyrten, que foi o número 1 do mundo ali no começo dos anos 2000, e também grandes atuações na mesma época do Fernando Meligeno. Há 3 anos em Monte Alto, o professor Ricardo Castro teve a iniciativa de levar o tênis para as escolas municipais. Professor do esporte pela Prefeitura, Ricardo tem atendido neste ano a EMEB Laídes Trindade. As escolas Norival Mendes, no Veracruz, e a Juventina Alvorada, nesse caso com os alunos do Seren, já receberam ou ainda desenvolvem o projeto. Já no Laídes, crianças entre 6 e 10 anos participam das aulas no contraturno escolar. Então, a gente procura fazer os dois períodos, né? Aqui, por exemplo, tem um dia que eu venho à tarde e uma parte da manhã para a turma que estuda à tarde. Em horário invertido, para quem pode estar participando dessas aulas fora do horário de aula, né? Qual que é a faixa etária que abrange o projeto? Basicamente, é dos 6 anos e assim em diante, né? Aqui, no caso do Laídes, é de 6 a 10 anos, que seria o primeiro ao quinto ano. Além das escolas, Ricardo também desenvolve o mesmo trabalho no Campestre Clube, também em parceria com a Prefeitura, em aulas abertas à comunidade, independente de ser sócio ou não. O tênis traz uma série de benefícios aos seus praticantes. O desenvolvimento motor é muito grande, a parte de concentração trabalha muito, disciplina, né? A parte mental trabalha muito, é um jogo estratégico, então trabalha muito essa parte mental. Além da parte de coordenação, trabalha o corpo inteiro, membro superior, inferior, coordenação, doutora, grossa, fina. Trabalha, é um dos esportes, na minha opinião, dos mais complexos que tem, fora a parte mental. Com a bolinha e a raquete nas mãos, as crianças vão brincando, aprendendo e se desenvolvendo. Com a bolinha e a raquete nas mãos, as crianças vão brincando, aprendendo e se desenvolvendo.